Limites do toque. O toque é um caso especial de ultrapassagem de limites, é a transgressão da fronteira corporal. Ações consideradas amigáveis por muitas pessoas, como tocar o ombro, abraçar, passar a mão nas costas, abraçar ou até mesmo uma simples aproximação, podem representar uma ultrapassagem dos limites de conforto e segurança para alguns. Essas situações não são normais ou habituais para eles no dia a dia. Em um ambiente tolerante, aceitável e até mesmo encorajador desses comportamentos, muitas violações podem ocorrer sem que os que transgridem e os que sofrem as transgressões estejam conscientes disso. A norma social de aceitação desse tipo de comportamento pode ser tão forte que ignoramos nosso desconforto e, a longo prazo, aprendemos a reprimir e ignorar isso, o que não significa que esse desconforto deixe de existir. Portanto, é importante conhecer nossos verdadeiros limites em relação ao toque. Este exercício visa observar e aprender sobre esse processo especial na vida, que é aceitar o toque de outra pessoa. Seu objetivo é encontrar respostas para perguntas como Até que ponto estou disposto a aceitar toque de quem? Que tipo de toque quero receber e, quando o toque é demais, onde está o meu limite? O exercício fornece informações sobre isso através de sinais do corpo que as pessoas frequentemente negligenciam em suas vidas cotidianas. Interpretar esses sinais pode exigir maior foco e cuidado para que a mente possa percebê-los. Variação 1 em grupos de 3 a 6 pessoas O exercício consiste em apoiar as mãos. O trabalho ocorre em um ritmo lento, com grande concentração. O voluntário se posiciona conforme achar melhor, por exemplo, dentro de um círculo, de frente para as pessoas que o tocarão ou de costas para elas. Os demais participantes ficam a uma distância que permite alcançar o voluntário com as mãos. Lentamente, não todos ao mesmo tempo, em um único momento. Eles levantam os ombros em direção ao voluntário e o tocam com as mãos em várias partes de seu corpo, ombros, costas, pescoço, cabeça, braços, mãos, quadris. Eles param se o voluntário der sinais de ultrapassagem de seus limites de toque. O grupo continua o exercício até encontrar o toque ótimo para o voluntário. O voluntário tem o direito de hesitar, procurar, verificar e convidar algumas pessoas para o toque. Ao mesmo tempo que diminuir o consentimento ao toque de outras pessoas. Ele pode até mesmo desistir completamente do toque de alguém. A tarefa do facilitador é monitorar, corrigir o toque dos que tocam e fortalecer o voluntário na observação e declaração de seus limites. Variação 2. Em grupos de 4 pessoas. O trabalho também ocorre em um ritmo lento, com grande concentração. O voluntário se posiciona conforme achar melhor, por exemplo, dentro de um círculo, de frente para as pessoas que o tocarão ou de costas para elas. Os demais participantes da subgrupos apoiam o corpo, costas, ombros, peito, no corpo do voluntário. Nesta variação, exercem uma pressão muito maior sobre o voluntário do que na anterior. Podem apoiar-se com diferentes partes do corpo e testar a força e o peso. Mas param-se o voluntário der sinais de ultrapassagem de seus limites de toque. O grupo continua o exercício até encontrar o toque ótimo para o voluntário. O voluntário tem o direito de hesitar, procurar, verificar e convidar algumas pessoas para o toque, ao mesmo tempo que diminuir o consentimento ao toque de outras pessoas. Ele pode até mesmo desistir completamente do toque de alguém. A tarefa do facilitador é monitorar, corrigir o toque dos que tocam e fortalecer o voluntário na observação e declaração de seus limites. Variação 3. Em grupos de 3 a 8 pessoas. Mantemos o ritmo calmo, foco e concentração. O voluntário se deita conforme achar melhor, por exemplo, de bruços, de costas, de lado ou dentro de um círculo. Os outros participantes pressionam o voluntário com as mãos. Inicialmente, eles apenas colocam as mãos no corpo do voluntário em seguida. Gradualmente aumentam a pressão até que estejam apoiados sobre ele. Todos os participantes devem parar imediatamente o toque se o voluntário sinalizar a ultrapassagem de seus limites. O objetivo do grupo é continuar o exercício até encontrar o toque ótimo para o voluntário. O voluntário tem o direito de hesitar, procurar, verificar. Ele pode convidar algumas pessoas para o toque e solicitar que outras pessoas limitem o toque. Ele também tem o direito de desistir do toque de uma pessoa específica. A tarefa do facilitador é monitorar, corrigir o toque dos que tocam e fortalecer o voluntário na observação e declaração de seus limites. A pessoa que recebe a pressão deve se concentrar em observar suas próprias reações, principalmente sensações de baixa intensidade, como inquietação, desconforto, medo, repulsa, desagrado, dor, vontade de fugir, empurrar ou afastar as pessoas. Se a pessoa que recebe a pressão perceber qualquer uma dessas sensações, deve comunicá-las imediatamente, mesmo que não consiga identificar e nomear claramente os sentimentos que está experimentando. A pessoa que toca também pode fazer movimentos com diferentes intensidades, que podem informar os outros sobre as dificuldades que estão enfrentando e permitir que eles ajustem o toque. As pessoas que tocam devem permanecer em estado de alta atenção aos sinais da pessoa tocada e responder a eles de forma anão. Criar uma sensação de ultrapassagem dos limites devido ao toque excessivo. Agora, explicarei como agir quando alguém ultrapassa seus limites físicos e fornecerei exemplos práticos. O primeiro passo é reconhecer que seus limites foram ultrapassados. Se alguém o tocar e você não gostar disso, é uma violação dos seus limites. Isso pode ser difícil, especialmente se o toque for socialmente aceito, como um tapinha no ombro ou um abraço de boas-vindas. No entanto, é importante ouvir seus sentimentos e reagir quando se sentir desconfortável. Em seguida, você precisa decidir como deseja reagir. Você pode optar por conversar com a pessoa em particular para evitar tensão ou conflito desnecessário. Você também pode decidir falar sobre isso no momento, se sentir que é apropriado. É importante reagir de maneira que seja mais confortável para você. Quando estiver pronto, diga à pessoa que o toque deixa desconfortável. Seja claro, assertivo e respeitoso. Você pode dizer algo como Percebi que você tem o hábito de me tocar quando conversamos. Entendo que isso pode ser natural para você, mas para mim é desconfortável. Você poderia parar com isso? Lembre-se de que você tem direito ao seu corpo e ao seu espaço pessoal. Se a pessoa ainda não respeitar seus limites, você pode precisar tomar medidas adicionais. Isso pode incluir evitar contato físico com essa pessoa, relatar a situação a pessoas apropriadas ou até mesmo limitar o contato com ela, se possível e necessário. Exemplos de cenários. Cenário 1. No trabalho. Seu colega de trabalho tem o hábito de dar tapinhas no seu ombro quando fala com você. Você se sente desconfortável com isso. Você pode dizer Percebi que você tem o hábito de dar tapinhas no meu ombro quando conversamos. Entendo que pode ser natural para você, mas eu me sinto desconfortável com isso. Você poderia parar? Se o colega ainda não respeitar isso, você pode dizer Já conversamos sobre isso. Pedir que você parasse de dar tapinhas no meu ombro. Poderia respeitar meu pedido? Cenário 2. Em um encontro social. Seu amigo tem o hábito de abraçá-lo quando se encontram, mas você não gosta disso. Você pode dizer Eu sei que você gosta de abraçar quando nos encontramos, mas eu me sinto desconfortável com isso. Poderíamos nos cumprimentar sem abraço? Se o amigo ainda não respeitar seus limites, você pode dizer Já falamos sobre isso. Pedi que você parasse de me abraçar ao nos encontrarmos. Poderia respeitar meu pedido? Cenário 3. Em família. Seu primo tem o hábito de tocar em você quando faz piadas. Você se sente desconfortável com isso. Você pode dizer Eu percebi que quando você faz piadas, muitas vezes você me toca. Para mim, é desconfortável. Você poderia parar de fazer isso? Se o primo ainda não respeitar seus limites, você pode dizer Já falamos sobre isso. Pedi que você parasse de me tocar quando faz piadas. Poderia respeitar meu pedido? Lembre-se de que você tem direito ao seu corpo e ao seu espaço pessoal. Se alguém ultrapassa seus limites, você tem o direito de expressar isso e esperar que esses limites sejam respeitados. Se a noite.